E o mito que mais me chamou a atenção nesse artigo foi realmente essa história de que há muito tempo tinha-se a cultura de que se o paciente fazia aplicação de toxina na face, por exemplo, para fins estéticos, ele não poderia fazer para hiperhidrose, porque chegaria numa dose elevada e que poderia gerar toxicidade. E hoje a ciência mostra para a gente que isso não é verdade. Então a dose máxima, dose mínima, que vai fazer uma ativação maior do sistema imunológico é 400 unidades. Mas quer dizer que eu vou fazer, que eu tenho que respeitar essas 400 unidades? Não. A toxicidade é atingida 3 vezes mais que essas 400 unidades. Então, gente, o frasquinho, o maior frasquinho de toxina que a gente tem hoje no mercado brasileiro equivale a 200 unidades. E você dificilmente usa um frasco com um paciente. Normalmente esse frasco dá para mais pacientes. Então, gente, fica aqui para vocês, esse pensamento para vocês refletirem. Esse folclore, esse mito de que a toxina faz mal, muitas vezes é falta de informação, de eficácia e segurança. A gente pode transpor isso para o momento que estamos vivendo hoje. Que tem muitos medicamentos sendo testados para doenças novas. E a gente precisa se basear na ciência. E é muito mais fácil você fazer uma busca da ciência pela segurança da toxina, que já é um medicamento estudado há muitos e muitos anos. Descrito lá nos anos de 1600, e daí veio para a década de 1800, para o século de 1800, depois veio para 1900, e ali na década de 80 foi amplamente estudada para fins estéticos. Sendo que o primeiro artigo descrito para fins estéticos foi no início da década de 90. E nós temos, além disso, muitos laboratórios que produzem toxina. Tem nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, na Coreia. E todos eles têm uma super tecnologia. Tem na China também uma super tecnologia. E essa super tecnologia consegue separar, vamos dizer assim, o joio do trigo. Extrair dessas cepas de bactérias somente a toxina que nos interessa. Somente o benefício que nós vamos ter ali, tá? Não tem toxicidade, não tem contaminantes, não tem nada disso, tá? E ainda existe uma proteína protetora disso tudo, né? Para que esse complexo dessa molécula não se dissocie fora do corpo humano. Então, realmente, gente, existe uma segurança e aplicar toxina não faz mal.